Gostoso! Gostoso! Flex! Flex! Eu não sabia, mas eu deixo você nas alturas! Esse goste é ruim, cadê? Esse goste é ruim, cadê? Cara, esse cara tá rodando só! Tá sem babau, cara! Vou deixar você matar ele aí, complexo! Senão vai ser muito covardia, pessoal! Para de babau, fila da mãe! O cara mandou isso aqui, complexo! Me chama de arex e pula na minha doce! Pula na minha doce, é foda!